Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma coisa que nos deixou um pouco confusos. Afinal de contas, na chapa dos nossos oponentes tem um componente que é do PSDB. PSDB que esteve no governo até questão de seis, sete meses atrás, falando mal das estradas, fazendo mal do seu companheiro que é a administração atual. Mas deixa isso falar. O povo sabe quem conhece. Hoje estamos no interior do município. Meu nome é Rodrigo Saguinho, sou agricultor de Carazim. Enfrento no dia a dia estradas horríveis, tendo que escoar a nossa produção por muitas vezes os trajetos que só a sua cor passa. E tem que fazer, porque é o nosso ramo, é o que a gente sabe fazer. Infelizmente, o nosso município não nos ampara nem nada. Então, aí, começando, cada dia mais, pela esperança que melhore. No nosso governo daremos especial atenção ao interior, aos nossos agricultores. Pois temos consciência de que a agricultura da nossa região, a agricultura do Brasil, carregou o Brasil nas costas nos últimos anos. Associado a logística, são atividades que se complementam. E Carazim tem surfado nessa onda, onde precisamos dar todo o incentivo do nosso executivo para essas atividades. Porque com isso, Carazim pode mais. Porque com isso, seremos um Carazim diferente amanhã. E diferente amanhã para muito melhor. Agora, sim. Eu, como conhecedor, duas vezes prefeito, secretário de obras, sei o que realmente o nosso produtor rural, a sua família, precisa. Estrada, estrada e estrada. Também precisam de médico toda semana no interior. O plano de governo Milton Fernandes consta um dia por semana em cada localidade. O plano muito bom do Milton é também o plano para as máquinas de equipe. Trabalhar dois turnos e colocar uma equipe com equipa dentro. Patrola, caminhão, rolo e ainda uma carregadeira para atender exclusivamente o interior. Olha, de fontes seguros de saída é estrada e saúde, transporte, que está em prioridade, né? Queremos destacar que teremos as máquinas e equipes dedicadas ao cuidado das estradas do nosso interior. Agora, sim, senhor. Hoje, o nosso município está relativamente bem equipado. Só precisamos ter um aproveitamento melhor da sua utilização, para que em dois turnos nós consigamos ter uma produtividade maior. Agora, sim, senhor. Isso vai economizar e vai ascender para o nosso agricultor, para a sua família, para a produção, para a passagem de gente que cresceu na saúde e para o transporte escolar. É isso aí. Meu amigo e minha amiga, nós queremos gente que conhece, gente que quer fazer, é Milton e Fernando, é Tim. Com o governo do Sim, isso será possível e nós vamos fazer. Portanto, dia 2 de outubro, vote 15. Vamos voltar no fim para quem é mais empreendedor, azul, saúde que precisa, né? Nós vamos voltar no fim, todo mundo, vamos lá no fim. Vamos de 15 para mais saúde e segurança Vamos de 15 15, aí vai melhorar Nós é doido, a gente vai voltar agora para o mundo Carazinho pode mais Carazinho merece Agora é mais Agora com 15 Carazinho cresce Carazinho pode mais Carazinho merece A hora é agora Com Milton 15 Carazinho cresce Carazinho pode mais Carazinho merece Agora é mais Agora com 15 Carazinho cresce Carazinho pode mais Carazinho merece A hora é agora Com Milton 15 Carazinho cresce Carazinho cresce Falar de esporte E nada melhor do que falar de esporte em Carazinho É estar aqui na casa do Nuno Carazinense Filho da nossa terra E grande destaque não só em Carazinho No estado e no Brasil Mas também no exterior E para mim a felicidade Com esse destaque O Nuno jogou com a camisa 14 E dentro da prática do esporte Eu gostaria de saber do Nuno Um pouco da sua história E esse grande Carazinho Bom pessoal Falando um pouco da minha trajetória Comecei na Santa Igreja de Bagem No Carazinho Do Pinheiro Ficou ao Clube E a partir de 18 anos de idade Já saí para fora de Carazinho Onde encontrei durante 22 anos Fora de Carazinho Jogando várias equipes no estado No Brasil E passando dois anos na Europa Então como o Paulo frisou A 14 foi o meu número Sempre que me deu bastante sorte Bastante confiança Nas equipes onde eu passei E nada mais justo Pela sua história 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 Eu venho aqui para uma renovação Para tentar recuperar de novo Toda a história que nós temos Dentro do esporte Carazinho E conhecendo ele particularmente Gostaria até que você colocasse Com o pessoal Um pouco das suas ideias Em relação ao esporte carazinhense É isso aí gente O Nuno Está nos apoiando Comprou essa ideia Porque a ideia é da inovação A ideia é da renovação Além de modernizar os cantos da varda Dar maiores condições Para que os bairros possam voltar A ter aquela prática esportiva Nós também temos que apostar Em novas modalidades Porque eu sei que nós temos carazinhenses Como o Nuno Com potencial Em todos os cantos da nossa cidade E em várias modalidades E é isso que nós queremos Atrever as nossas novas ideias Para que um novo carazinho Esponte no esporte nacional Como o Nuno fez Como muito bem nos representou E sempre levou o Nuno Da nossa querida carazinha Para todo lugar em que a gente esteja É nesse sentido Que nós estamos aqui Pedindo um apoio para você Faça como o Nuno Vote 14 Vote Arcego Arcego O que você vai fazer Pela gara e pelo esporte Em carazinho Vamos revitalizar a gara Com um projeto Bem elaborado E moderno Para atender A população de carazinho Em vários gêmeos esportivos Para treinar nossos atletas Vamos repatriar carazientes Que se tornaram Referência nacional No seu esporte Vamos aumentar a participação De crianças Jovens e adultos Inclusive os da melhor idade Na prática Dos mais variados esportes Reduzindo os problemas de saúde Principalmente Ocasionados pela Ustrasidade E pela falta do lazer Vamos renovar Os campos já existentes Em nossa cidade Para oportunizar A realização De campeonatos E contestantes Nas mais variadas Categorias Inclusive estudantes Também vamos efetivar A realização De várias competições Automobilísticas O cuidado E o carinho Inspirado ao esporte Também será Extendido ao lazer A cultura E ao turismo Também será criada A Cura de Tecnologia E o Festival de Palenco Na Rede Municipal De Ensino Vamos conferir Uma poncha acústica Na gara E serão criados Programas de apoio E desenvolvimento A cultura em geral Da nossa cidade Serão feitas Manutenções Dos monumentos Históricos Da nossa cidade E o Parque João Alberto Xavier da Cruz Será melhoria Continue nos acompanhando Curta a nossa contagem E não esqueça Alegria Buzinou É 14 Vem 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 com a gente Vem com o ar seco Vem fazer diferente Faça a diferença Vote 14 Vem com o ar Não pule Vem com o ar Não pule O ar Juiz Aí Não pule Vem com o ar Debate